Nossa vida é pra glorificar o Seu nome, Pai, nós vivemos para o Senhor, Pai, nós Te louvamos, Pai, obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho conosco, pelo Teu amor, Senhor, mesmo em meio a essa pandemia, e o Senhor demonstrando o Seu carinho, o Seu cuidado conosco, nós não merecemos, mas o Senhor não retira de nós a Tua mão nos guardando, muito obrigado Senhor, muito obrigado, meus irmãos, eu sempre digo que me chama muito a atenção, o fato de várias pessoas vindo de uma semana diferente se juntarem no mesmo lugar e louvarem a Deus, me chama muito a atenção, o fato de que nem todo mundo vem até a igreja estando bem, muitas pessoas chegam até a igreja muito mal, com vários problemas e ainda assim param tudo para louvar a Deus, me chama mais a atenção ainda, nós não podermos sequer sair das nossas casas, e ainda assim, você conectado aí, e a gente junto, louvando a Deus, isso mostra que nada para a igreja do Deus vivo, nada para, por isso eu te convido aí aonde você está, se você puder por um momento fechar os teus olhos e só nos ouvir, e se conectar ao trono da graça de Deus, porque Deus está aí aonde você está, se você puder, nesse momento, abrir os seus lábios aonde você estiver e adorar a Deus, e dizer para Ele, Pai, uma pandemia não para a nossa adoração, uma dificuldade não para a nossa adoração, como igreja, como noiva, nós dizemos que amamos o nosso noivo, nós dizemos que adoramos ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, oh, aleluia, aleluia, Vim para adorar-te, vim para aprostar-me, vim para dizer que em meio a tudo isso nós dizemos, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim Aleluia, diga quem Ele é Luz do mundo viesse à terra pra que eu pudesse te ver Tua beleza me leva a adorar-te Quero contigo viver Eu vim, Senhor Vim para adorar-te 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 Diga que Ele é o seu Deus Diga isso Vim para adorar-te 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 Declare isso conosco, porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Seu Deus está vivo, querido, não há o que temer Eu vou te dar Declare isso, declare com convicção Mas eu pensei Eu sei Que a minha Deus Está nas mãos de Deus Está nas mãos Do meu Jesus Que me prestar Aleluia, Deus Nós te louvamos, Senhor Bendito seja o Seu nome A nossa vida está nas Tuas mãos E nós te louvamos por isso Glória a Deus Aleluia A nossa vida está nas Tuas mãos 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 A nossa vida está nas Tuas mãos